Salve galera, segunda-feira, hoje são dez, né? Dez do um, agora treze e trinta e olha como é que tá a nossa Brasília aí, chuva desde a madrugada de sexta pra sábado, então choveu sexta pra sábado, sábado o dia, a noite, ontem o dia e agora, não para ali, é muita chuva, mas felizmente é uma chuva sossegada, chuva bem tranquila, diferente do restante do país aí, né? Tava vendo várias interrupções aí nessa Rota Brasília, Rio de Janeiro, povo lá em Minas, tudo sofrendo, muito evento ruim acontecendo ao mesmo tempo lá em Minas, né? Lamentável, lamentável. Deus abençoe todo mundo que tá nas estradas aí, as famílias daquela confusão lá em Capitólio, lá com o pessoal das lanchas, né? Que Deus conforte todos eles e todos consigam tocar suas vidas. Pra quem tá na estrada, juízo, vão sossegado, respeitem a chuva, viu? Porque a coisa tá feia, muita notícia ruim. Mas é isso, registro feito, forte abraço pra todo mundo aí, boa semana pra todos, viu? Tamo junto!